As aulas para os estudantes do Colégio Marista Medianeira de Erechim estão mais atrativas. A escola implementou o projeto Laboratório Móvel de Informática. Acondicionados em um carrinho apropriado, 40 notebooks podem ser levados para qualquer lugar. A proposta simples ganhou aprovação dos alunos. Eu achei muito legal porque a gente consegue pegar o nosso notebook no nosso laboratório e trazer para a biblioteca fazer as nossas atividades que a gente quiser. A ideia da direção do colégio é aproximar a informática das atividades diárias dos estudantes. A pesquisa também é incentivada através da utilização da internet. O uso dos computadores é sempre acompanhado de professores. Na verdade, o que a gente observou assim de mais significativo foi a democratização da utilização. Porque nós tínhamos um espaço fixo, na verdade, ele limita. Então, naquele momento, o que está agendado é uma turma que vai. Assim, nós temos muitos estudantes usando em diferentes espaços da escola, de diferentes maneiras, para diferentes intencionalidades. Então, a gente observa que esse movimento potencializou o uso da tecnologia na escola. O laboratório também é utilizado no contraturno escolar. Os estudantes podem fazer trabalhos de pesquisa em lugares diferentes, como no pátio da escola. Uma proposta simples que potencializou o uso das novas tecnologias nas instituições de ensino. Pensou em internet? Pensou fibra ótica MKSnet? A melhor e mais moderna conexão de internet, com planos a partir de 5 mega e ilimitado. Ligue 3522 3416, Avenida 7 de setembro, 375, Centro de Eregim. Ligue 3522 3416, Avenida 7 de setembro, 375, Centro de Eregim.